Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, o vídeo de hoje é abrindo o caixa da segunda semana aí do Vitrine 9, tá? Vai ficar aqui a foto do Vitrine 9 pra vocês. O Vitrine 9 teve muitas coisas lindas e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns reconhecimentos meus que eu recebi ontem, no domingo, e também vou mostrar pra vocês o abrindo o caixa, tá? Que é o tema principal do nosso vídeo, mostrando o que eu fiz de ano e o pedido da segunda semana aí do Vitrine 9 de 2001. Bem pessoal, eu sou a Vivi, eu moro na cidade de Itauá, no estado do Ceará. Monto caixinho de mercadoria pra todo o país e também trabalho com enxovar o Tapoé. Você que tá me assistindo aí agora, caso queira montar sua caixinha ou montar o teu enxoval, vem que você pode montar o teu enxoval comigo e tem muitas vantagens, tá? Lembrando que vai ficar o vídeo linkado aqui embaixo pra você que é noivinha ou você que ainda não tem o seu enxoval do Tapoé pra você assistir como é montar o teu enxoval com a Vivi. Pessoal, tudo que vocês estão vendo nesse vídeo está disponível pra abrindo, é só entrar em contato comigo por esse número que vai estar aparecendo aqui, que é 888-826-8380 ou pelo Instagram da loja, que é o robô loja da Vivi Ita Paué. Essas são as principais informações, então roda a vinheta aí do nosso canal. Pessoal, vou começar mostrando pra vocês, tá? Na minha caixa eu tivei três vitrines, que é o material de apoio para trabalho, tá? Esse daqui é do Vitrine 10. Tem muita coisa linda, lembrando que eu já mostrei essas daqui pra vocês aqui no nosso canal, tá? Pra quem ainda não assistiu, corre pra assistir, que é mostrando o vídeo aí de lançamento aí da Tapoé, especial do Vitrine 10. Mostrei alguns produtos pra vocês que eu tinha disponível na minha lojinha. E veio esses três aqui, tá? Que é o material de apoio. A minha distribuição lançou uma campanha que a cada pedido que você colocasse, você compraria uma camiseta que for um valor X. Oi, gente. Semana passada eu mostrei pra vocês no finalzinho do vídeo a camiseta amarela. E dessa vez veio a camiseta laranja com o nome Tapoé, hashtag Solciranda, na cor laranja, tá? O tamanho dessa daqui é o tamanho feio, mas é um pergurante. Também tem 100 fãs juvenil. Olha aqui, pessoal. Essa daqui é a camiseta da Tapoé, hashtag Solciranda, tá? Hashtag Solciranda é a minha distribuição. Distribuição aqui do estado do Ceará. Então, essa daqui é a minha camisa, tá? Então, veio essa e também veio a amarela. Então, aí, no decorrer dos vídeos vocês vão ver vários tipos de camisa aí diferentes que veio pra gente consultores, tá? Então, vamos lá. De reconhecimento meu, esse daqui eu ganhei da minha líder, tá? Pra quem não sabe, a minha líder é minha mãe. E eu ganhei esse daqui de Jerusalém. Eu não mostrei no vídeo pra vocês, porque esse daqui realmente são meus, tá? Eu vou ficar pra mim. E quem me acompanha mais tempo sabe que os reconhecimentos que eu ganho, mesmo que sendo exclusivo, eu não vendo e nem troco. Essa daqui é minha também, de Jerusalém, Israel. E essa daqui também, que é a redondinha, tá? Então, esses dois aqui foram os meus reconhecimentos que eu ganhei aí da minha líder. E é um dos países que eu mais sou fã, como eu já falei pra vocês no vídeo Importados. E é um país que eu amo demais. E eu ganhei essas duas aqui. Da minha empresária, eu ganhei Vitória Moura, consultora estrela, período 9. Então, mostro aqui pra vocês a minha caixa do período 9. Então, eu já recebi do período 9, tá? A gente recebe a cada um mês os incentivos, né? Minha empresária sempre me reconhece. Esse daqui eu só iria receber agora no Vitrine 10. Eu já era pra mim estar abrindo a caixinha da segunda semana do Vitrine 10. Mas como tá muito atrasado, o Vitrine 10, né? Ela já me entregou agora, abrindo aí a caixinha da segunda semana do 9. E aqui tem o nome Vitória Moura, tá focando aí, né? É o adesivo personalizado. E a cor da minha época é a cor que eu mais gosto, que é a cor de rosa. Ela me deu também essa mágica. A mágica no tom de maçala. Muito linda, né? E aqui tem vários desenhos em cima. E eu também ganhei no sorteio uma colônia da Romulo Lou, que foi no workshop que teve sexta-feira, dia 11 desse mês. Eu fiz workshop e ganhei no sorteio. E também o creme para as mãos, que eu vou já estar mostrando pra vocês. Esse daqui foi o creme para as mãos, tá? Creme hidratante, que eu ganhei aí no workshop. E também ganhei a colônia Romulo Lou da Nutrimagics. É uma colônia muito gostosa. Principalmente como ela veio aqui. A caixa presenteada da Nutrimagics, tá? Essa daqui é a colônia Romulo Lou. Ela é muito cheirosa. E esse daqui foram os meus reconhecimentos, tá? Eu até, pessoal, me programei para gravar todos os vídeos de reconhecimento pra vocês. Só que eu acumulei muito, muito mesmo. E tinha pessoas que queriam comprar. Então eu vendi já alguns que eram sopeiras. Tinha muita coisa bacana. Então eu vou acumular de novo. Vou trazer um vídeo aqui pra vocês, certo? Então vamos lá. Com o pedido de 315, você levaria um pra casa. Essa daqui, que é a nossa linda aloha, tá? Aloha de 450 ml. Muito linda, né? Com o pedido de 315, você já levaria ela pra casa. Com o pedido de 629, vocês estariam levando essas daqui pra casa. E também compraria aí o PDA antecipado, que é o PDA de freezer, que vai ficar a foto aqui. Eu peguei o PDA de freezer aí na primeira semana já pra demonstrar para vocês. Então, essa daqui são os nossos incentivos pra quem passou os 629 reais em pedidos aí na segunda semana do vitrine novo, certo? Essa daqui é a maior, é uma das mais bonitas, que é do tom de roxo. Ela é 4 litros. Olha que linda. É uma linha de servir, ela é uma linha importada pela primeira vez no Brasil, certo? E aqui tem o nome de Tapaulha. E essa daqui é a de 1 litro, certo, pessoal? Olha que linda, a de 1 litro. Gente, teve uma moça que comentou no último vídeo meu, que ela perguntou por que eu colocava as peças de frente pro meu rosto. É porque eu trabalho com a edição de vídeo no foco automático, na minha câmera. Então, eu tenho que fazer o quê? Tenho que colocar a peça na minha frente, porque senão eu não foco pra vocês verem, tá? Respondendo aí a dúvida dela, que ela veio me perguntar. E eu expliquei no comentário, eu acho que ela não entendeu direito. Então, vamos lá. É esse daqui que vem na nossa oferta da hora, que é o... Esse daqui, que ele é muito bacana. É o porta-sabão em pó, porta-cereal. Ele é no tom de verde-mint. Lembrando que tem disponível ele na cor preta, lá na loja, certo? E aqui é translúcido e aqui é verde-mint. E lembrando que esse daqui tem disponível mais na loja, tá? Tanto da tampa verde-mint como da tampa preta. Ele é ótimo pra colocar cereais, também pra armazenar sabão em pó. E ele é muito bacana. Eu fiz a tampa dele pra pôr a nossa lavanderia. Também veio na oferta da hora a linda xícara designer translúcida com a tampa preta. É uma das xícaras mais lindas que veio também até agora. Ela veio na nossa oferta da hora. E lembrando que tá disponível pra venda, eu peguei um jogo, tá? Jogo com quatro unidades. Pessoal, devido à pandemia que estamos enfrentando aí, a Tafalé parou de fabricar alguns produtos porque não conseguiu alcançar a demanda de todos os consultores. Então, hoje eu recebi o meu primeiro nível, que veio faltando. Eu acho que foi no vitrine 8. Que foi aí, acho que foi na primeira semana do vitrine 8. Que era a linda jarra, tá? A jarra azul, justamente com quatro copos. Os copos vocês já viram, certo? E eu não me lembro, não me recordo qual foi a semana. Só sei que agora veio, devido à falta, né? Veio dois brindes aí no período lá que eu recebi as caixas. E agora que eu recebi aí os primeiros níveis, certo? Também pedi um apontador de legumes, que eu também mostrei pra vocês no vídeo aí da semana passada. Aqui tem o manual. Esse daqui é o linda apontador de legumes, que eu já mostrei pra vocês. E essa é o meu surra da, que vai fazer aí o teu espaguete espiral, tá? Então eu pedi aí uma unidade e tá disponível pra venda no valor da oferta do vitrine de R$99. Agora eu vou mostrar pra vocês essas daqui, pedi bastante, que são instantâneas, margarida, de 525ml. E também temos as Toque Mágico, tá? Que são conhecidas como a Toque 1. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. 3 instantâneas, enfim, foram 1, 2, 3, 4, 5, com a que tá aberta aí na frente. Tem uma aberta aí ganhando. 6. Tem alguma aberta aí? Então, pessoal, foram 1, 2, 3, 4, 5 instantâneas, certo? Vou já do plástico pra mostrar pra vocês. Essa daqui, pessoal, de 575ml, já expliquei pra vocês, é Toque Único, vocês pressionam o polegar no meio. Olha que linda. Tanto ela vem de individual, como também o kit. Essa daqui é muito linda, tá? É, pedi essa daqui de 1.1, que tem aqui uma aberta, tá? Vamos lá. De 1.1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, tá? De 1.1. Olha que lindas. Instantânea. Aí o tamanho vai de 1.1. Vou colocar aqui na caixa e já volto. Pessoal, essas daqui são do tamanho 2.25 litros. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 também. Ó, 2,25. Muito linda. Você pode montar aqui, a gente também pode comprar individual. E foram 5 unidades dessa daqui também. Que único, pessoal? Foram aí também 5 unidades. Tá faltando uma, eu acho que uma ficou na loja. Certo? Ah, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Olha aí que linda. Essa daqui é toque mágico. Já ensinei vocês como fechar e como abrir. Certo? Vou abrir aqui. Para fechar, vocês vão apoiar o dedo no meio. E aí ela já fecha. Essas daqui são mais de 4.3 litros. Que é a toque mágico. Que também é muito linda. Também foram aí 5 unidades, tá? 5 unidades de cada. Instantânea e toque mágico. Com o pedido de R$ 1.160, você compraria o PDA, tá? Que era esse PDA aqui. Com o R$ 629, você compraria o PDA de freezer. E com R$ 1.160, levaria esse daqui para casa. A cada R$ 1.160, você leva um desse. Esse daqui é o PDA de bicicletinha. Já fiz a rifa dele no meu grupo de vendas. Então a gente vai correr daqui para o G30. E esse PDA é muito bonito. Vou mostrar ele para vocês. Ele tem o design aí de flores, bicicleta. É um PDA muito bonito. E são essas peças aqui. Tem sensações decoradas. Vocês já viram. Não vou tirar todas do plástico. Porque vai ficar a foto aqui do lado, tá? Desse lado aqui. E vocês vão conferir aí. Esse PDA que eu mostrei para vocês também. A foto no aberto do caixa da semana passada. Esse daqui. Esse daqui é a nossa linda sensação. Que é a linda sensação. R$ 600 ml, tá? O tamanho dessa. E ela é muito linda. Então esse daqui foi o PDA que eu consegui no meu pedido. A cada R$ 1.160, você leva um aí para a tua casa. Então eu vou mostrar aqui para vocês o que eu pedi de acessórios e tampos. Veio essa caixa aqui lotada. Ficou algumas na loja também, tá? A gente pediu muita tampa, muito acessório. Olha que lindo, veio esse acessório na cor verde mint. Porque a gente também dá muito para os clientes, tá? E também a gente vende bastante também. Então vamos lá. Vou começar mostrando para vocês a tampa. Essa tampa aqui é a tampa da Super Caixa. Vocês já conhecem, né? A tampa aí da Super Caixa. Para não estragar tua tampa, você tem que abrir ela em X. Essa daqui é a tampa da Serê, que no Bikini 9 estava vindo na cor azul. Aqui tem várias tampas de... Uma tigela maravilhosa, tá? Olha que linda a cor da tampa da tigela maravilhosa. Uma cor muito linda. Você que tem aí sua tigela maravilhosa com a tampa quebrada, é só entrar em contato. Foram aí... Deixa eu ver... Quatro unidades. Temos aqui, pessoal, a tampa da... Da travessa oval, tá? Que é aquela travessa oval muito bacana. Que a tampa é preta. Tampa de Basic Line. O tamanho dessa Basic Line aqui é Basic Line de 2,5. Eu sempre tenho essas tampas aqui lá na loja. Porque às vezes o cliente não quer a tampa na cor da Basic Line. Aí a gente troca por branca. Ou então... Faz aí a troca de uma pela outra. Tem essa daqui que é da caixa versátil branca. Que é aquela caixa versátil de frios. Que eu já gravei vídeo pra vocês dela aqui no canal. Que ela é translúcida. Ela também fecha em X. Aqui também tem tampa para tigela... Mini tigela criativa, na verdade, tá? Na cor branca. Essa tampa, ela parece muito com a tampa da tigela maravilhosa. Por isso que a gente, às vezes, dá... Às vezes a gente confunde, tá? Ó. Você vê que aqui tá escrito tigela maravilhosa. Mas ela parece muito com o mesmo design da tigela aí criativa, ó. Tigela criativa branca. Então, às vezes, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção. Porque senão a gente acaba se confundindo aí, tá? Aqui a gente tem tigela criativa também branca. Pessoal, lá na loja eu tenho muito modular translúcido, tá? E tem cliente que não gosta da tampa na cor de rosa, né? Que a gente teve aquele PDA de modulagem na tampa rosa. Então, o que eu posso tá fazendo? Sempre quando o cliente quer, eu efetuo a troca das tampinhas, certo? E aí, tem uma cliente minha que é a do Novela. Ela entrou em contato comigo esses dias. Ela me fez uma compra de importados. Ela não quer a tampa do modular dela com a tampa rosa. Então, eu pedi esses daqui. E aí, a gente vai efetuar a troca aí pra ela. E eu vendo a tampa dos modulares rosas para outra pessoa. E coloco essas da tampa linais, tá? Dos modulares que ela me comprou. Então, foi uma, duas, três modulares, tá? Três tampas de modulares. É só efetuar a troca. Desse daqui, é para aqueles mini potinhos de tempero, tá? Ele é bem diferente a tampinha. Aqui eu tenho mais deles. Pedi vários. O pessoal comprou bastante. Foram aí vários. Ó. Acho que foi na faixa aí de uns 15 ou mais. Tampo para potinhos, certo? Aqui nós temos espremedor de cítrico disponível para venda na cor rosa. Tem que ter um carregador aqui, ó, pessoal. Carregador do celular. Temos, é... Essas daqui para colocar dentro do açúcar e do café, que são as colheres medidoras. Tem vários, tá? Temos as pazinhas, gente, de cereais na cor azul. É uma cor muito bonita. Para algumas pessoas aqui é um verde vinte. Olha que lindas. Linda, né? Foi uma das coisas mais lindas que veio. Vocês verem que aí tem vários, tá? Então, não vou contar porque tem muitas mesmo. Então, já conferi a nota, não me recordo quantas vieram de cada. Acho que foi vinte de cada. Essa daqui é a pazinha para pâté e pazinha para cereal. Perdão, é? Margarina. Essa daqui é a pazinha para requeijão, para manteiga, tá? Que é para você passar aí o seu pão. Descanso de colher disponível na cor rosa. Olha que linda. Disponível na cor rosa. Temos aqui esse, que é disponível na cor rosa também, que é o separador de gemas. Tigelinha maravilhosa veio ainda na cor laranjinha, que eu já mostrei para vocês. Eu acho que dessas, desses foram... E desses mimos foram esses, tá? Tô vendo aqui se tem colher para... Colher bateleira, né? Não tem. Então, foi esse, pessoal. A minha cartinha de mimos que eu pedi. Aqui tem mais, tá? Que foram os que eu mostrei para vocês. Lembrando que os clientes que compram comigo aí no mês de setembro vão estar levando para casa, tá? Pazinha de cereal. Na cor azul. Esse daqui também, na cor azul. Na cor rosa. Então, esse daqui que é na cor preta, que sempre sobe na cor preta, né? E esse daqui na cor rosa. E você que caso queira comprar alguma tampa, a gente tem todas as tampas disponíveis aí para a venda. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente e compartilhe com seus amigos. Caso vocês queiram comprar alguma coisa comigo, é só entrar e contatar aqui comigo por esse número que vai estar aparecendo aqui embaixo. E também pelo Instagram da loja. Deixa aqui embaixo qual é a sugestão de vídeo que vocês querem que eu grave, que eu trago aqui no nosso canal. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.